Olá, gente linda! Boa noite! Hoje vamos receber uma pessoa muito importante para conversar conosco. Sejam todos bem-vindos. Estamos aguardando uma presença de uma convidada muito especial, vocês já devem saber, que é a nossa querida Silvia Ivanko. Boa noite, todo mundo. Vamos chegando. A Silvia, né? Nossa convidada especial da noite. Ela é gestalt-terapeuta. Vou aproveitar para apresentá-la enquanto ela vai entrando. Ela é gestalt-terapeuta. É psicóloga clínica. Trabalha com excelência esse tema que nós vamos discutir hoje, que é psicossomática em gestalt-terapia. Tem especializações nessa área. Ela é mestre em psicossomática e psicologia hospitalar. Especialista em psicossomática chinesa. pelo Instituto Internacional de Medicina Tradicional Chinesa. Tô colando aqui, porque o currículo é grande, minha gente. Especialista em psicossomática pelo Instituto Brasileiro de Estudos Homeopáticos. Especialista em psiconeuroimunologia e também em diagnóstico e terapia do estresse. Psicossomática e psiconeuroimunologia. Especialista em psicologia hospitalar e gestalt-terapeuta. Legal, a Jéssica está dizendo que já participou do workshop com ela sobre órgãos de choque e que o workshop dela mudou a vida da Jéssica. Essas coisas acontecem. Quem já participou aí do workshop com a Silvia, onde ela trabalha psicossomática, costuma ser, de fato, experiências bem importantes, bem incríveis, de muita ampliação de AWS. A gente costuma dizer que a Silvia... Ah, a Silvia já chegou, deixa eu chamar ela. Que a Silvia é o nosso pierce de saia, né? Porque ela tem um trabalho e um manejo sensacional e sabe fazer uma excelente frustração habilidosa. Deixa eu convidar a Silvia aqui, pra ela entrar e começar a dialogar, que ela é a nossa convidada de honra. Estou aguardando, a Jéssica vai estar aqui conosco e vocês vão poder conversar. Ei, que bom! Tudo bom aí? Muito bom ter você aqui conosco. Silvia, o pessoal estava ansioso. Ah, te mandei um áudio de tarde falando disso, né? Muitas pessoas mandando mensagem. Ah, que bom que a Silvia vai estar hoje. Já temos alguns relatos aqui nos comentários sobre workshops que fizeram com você e que mudaram a vida deles. Nossa, que bom! Os workshops de psicossomática, né? Então, está todo mundo assim muito ansioso pela sua presença e queria agradecer de você estar aqui conosco. E já te passar a palavra, porque é muito mais o que a gente vai trabalhar hoje, né? Pois é, eu quero agradecer o convite teu e da Ellen. O pessoal de Maringá é super especial, muito fofo, adoro. Todas as vezes que eu fui, os trabalhos foram maravilhosos. Eu gostei muito, né? Parece que teve uma repercussão boa também. O pessoal está dizendo que sim. Então, agora eu vou voltar. Silvia em seus órgãos de pelúcia. Pois é, eles estão no consultório lá de Paritão. E tem um gato aqui também querendo participar. Ah, participando. Bom, gente, que bom ter vocês aqui. É a minha segunda laje. Eu ainda estou dando bastante mancada. Vamos com calma. Mas agora eu tenho uma parceira blogueira profissional, sabe? Que já está faz tempo na estrada aí, fazendo YouTubes e dando palestras. Eu sempre acompanho. Então, agora eu vou ter como alguém para me ajudar um pouco. Porque é complicado para quem já tem uma certa idade se adaptar à tecnologia toda, né? Bom, estamos num momento de isolamento. E aí, assim, para começar, né? Eu, no meu isolamento, tenho estudado um pouquinho do Nietzsche, que é o cara que estudou bem a solidão, que viveu uma solidão, né? Um amor platônico pela Lúcia Lomé. E aí ele diz o seguinte, ele é o tal do... É melhor só do que bem acompanhado, né? Então, olha a solidão preenchida. Ele fala, não me roube a solidão sem antes me oferecer a verdadeira companhia. Então, a gente pensa no que que isso pode trazer para a nossa solidão. Outro solitário, né? Que é o Fernando Pessoa. Ele só teve a Ofélia Queiroz como grande amada. E na vida dele toda, eles conseguiram ficar juntos três anos. Dois anos de uma vez e um ano depois. Ele fala assim, a solidão desola-me e a companhia oprime-me. Então, não tem saída, né? Enfim, tudo isso para falar um pouquinho da nossa solidão, né? Que a gente precisa aproveitar bem essa solidão. Tem pessoas que estão sozinhas, tem pessoas que estão em casal, Tem pessoas que estão em família, com criança, com pais, enfim. Mas é aquele momento onde você não pode sair, onde você fica impotente. E a gente tem um inimigo lá fora esperando a gente, né? Então, está todo mundo virado para si mesmo, se sentindo, se percebendo. Entrando em contato mesmo. Então, eu queria falar um pouquinho, já que o tema é psicosomática e gestalt. E na outra live, teve um monte de gente que perguntou assim, Não, mas como é que é essa coisa de gestalt na psicosomática? Primeiro assim, que psicosomática é um nome que a gente usa por falta de outro. Porque não tem nada a ver, né? Antigamente, falavam que psicosomática era chilique, frescura, né? A pessoa está somatizando, não tem nada. E hoje, a psicosomática é vista como tudo. Qualquer sintoma, físico, emocional. É psicosomática porque funciona no corpo e na nossa psique também. Só que eu não paro por aí. Eu acho que mente e corpo é uma coisa muito pobre. E a gente não é mente e corpo só. Então, no meu mestrado, eu fiz um hexágono, né? Com seis partes que seriam... Seriam o hexágono integrativo para explicar como é que eu vejo o ser humano. Então, a gente tem a parte espiritual, que não é religiosa. É a parte espiritual de cada um, é encontro consigo. É aquele estado de prazer que a gente sente de vez em quando, quando a gente se recolhe, quando a gente está plena. Às vezes, até comendo uma pizza, né? É espiritual. Uma pizza é sensacional. Um ótimo exemplo. Nossa, pode ser sublime. Alta essa experiência. Então, depois temos o lado físico, que a gente esquece que é feito de prótons, átomos, nêutrons, e que isso tudo está aí se mexendo. A gente não percebe, mas eles não são parados, intactos. Isso a gente percebe na nossa energia. E aí, a física quântica entra muito mais nisso, de que se a nossa energia está afetada, a gente pode até adoecer. Outro lado importante do ser humano é o lado químico, que a gente tem um monte de hormônios circulando no corpo. Quando a gente também não coloca outros, né? Atualmente, ansiolítico, antidepressivo, remédio para dormir. Quer dizer, são pseudo-hormônios que a gente coloca para dentro para alterar a nossa química e trazer algum resultado. E nos dias de hoje, que às vezes a pessoa não dá conta sozinha, então, a gente acaba tendo que recorrer a um remédio e também não é nada espantoso, né? Aí, a gente tem uma alteração química. Dentro do contexto psicológico, que é a nossa área, que a gente acha que é tudo, mas não é. Então, o psicológico também se abala e pode ser uma porta de entrada. Temos o biológico, que é o corpo físico. E, para encerrar, nós temos o ambiente que é sociopolítico, cultural, familiar, histórico. É o campo que a gente está vivendo. Bom, esse bichinho, e assim, essas seis questões que a gente se compõe, né? Essas seis partes que eu estou dividindo, mas que elas não são divisíveis, a doença pode entrar em qualquer uma dessas partes. Ou pelo espiritual, ou pelo físico, ou pelo químico, biológico, social e psicológico. Onde abalar, o todo é abalado. A gente mexe numa parte, o todo se altera. Isso daí é gestalte, né? A gente sabe. Então, assim, independe de onde, de por onde a doença entre, ela vai abalar o todo. Dessa vez, o que que nós temos? Um vírus. Ele está vindo do campo, do externo. Ele é mundial, né? Ele está matando pessoas, ele está debilitando. A gente também não sabe, né? As consequências mesmo de quem se cura, se tem sequelas. A gente não tem remédio, não tem vacina. Então, a princípio, a invasão no nosso eu completo, veio pelo externo. Um vírus, todo mundo tem que se recolher. E, assim, acho que a maioria das pessoas, aliás, acho que ninguém estava preparado para uma bomba dessa, né? A gente pudesse prever, falar, olha, pensa numa coisa bem esquisita para acontecer em 2020. Não dá. Não dá. Porque isso daí, para a gente, tinha ficado na Idade Média, ou até 1918, com a gripe espanhola. Mas era uma coisa tão absurda de a gente viver que ninguém estava preparado para isso. Bom, o bichinho entrando no nosso campo, a gente fica reclusa para não ver a cara dele, porque ninguém está querendo conhecê-lo, porque a gente não sabe até que ponto ele pode nos agredir. até que ponto o meu corpo vai reagir. Porque o que a gente está vendo que se pode contar é com a própria imunidade da pessoa. Então, por isso, as pessoas que têm mais fragilidades acabam sendo entubadas e, algumas vezes, até morrendo. Então, a gente não conhece as nossas fragilidades. É bom ficar distante mesmo, né? Essa história de pôr todo mundo para se contaminar não funciona, porque a gente vai ter muito morto, pouca gente socorrida. Então, vamos com calma. Nosso isolamento aqui está ruim, mas está bom. E a gente vai se percebendo com isso. Bom, temos a porta de entrada do vírus. Parece que o vírus ataca todos os nossos órgãos de sentidos, todo o nosso contato com o mundo. Então, ele começa atacando olfato e gustação. Então, a pessoa perde o olfato e a gustação, ela já pode ficar meio preocupada, né? De que talvez ela tenha tido contato com o vírus. Para que serve o olfato e a gustação? Faz parte do nosso sistema imunológico, né? A gente pega alguma coisa na geladeira e dá aquela cheiradinha para ver se está bom. Ou um prato maravilhoso sente aquele cheiro, você fala, nossa, isso está muito bom. Então, passou pelo crivo do olfato. Depois vem o crivo da gustação. Você sente o paladar para saber se está bom também. Então, são dois crivos antes de entrar dentro do seu corpo. Prevenindo você de consumir coisas que vão te fazer mal. Então, o bichinho, ele vem em anestesia, gente. Não sente cheiro, não sente gosto. E ele vai direto para as vias respiratórias. Atingindo o nosso pulmão. O nosso pulmão é um órgão de contato com o mundo. Então, para quem já viu a outra live, eu falei bastante disso, mas não tem muito como fugir. Porque é aquilo que eu quero do mundo para dentro de mim. O que eu preciso, o meu oxigênio para viver. E eu devolvo o que não me serve, que é o gás carbônico. Então, é a minha troca. Como é que está a nossa troca de oxigênio no momento? Cada um no seu quadrado, dentro da sua máscarazinha, com o seu arzinho restrito, sem poder compartilhar, sem poder trocar. Outra coisa que pode ser perigosa é o tato. Então, a pele da gente... Então, lava as mãos, lava as mãos. A história do lava as mãos. Porque a gente pegar nas pessoas... Então, eu não sei se vocês chegaram a ver um videozinho onde fizeram um plástico para as pessoas se abraçarem. Fica uma de cada lado do plástico e elas se abraçam para poder ter esse contato. Embora não possa ser na pele, mas o contato fica registrado. A gente sente a outra pessoa. Então, assim, a gente está com falta disso tudo. E era o nosso mundo cotidiano. A gente está junto, fazia os cursos, daí saía, ia beber, se abraçava, se beijava. E a gente tem muito isso de contato, de pele, de pegar, de sentir, de perceber. E agora, a gente está tendo que desenvolver o único aparato que nos restou, que é a visão e a audição. Então, a gente vê na tela e a gente escuta. Mas você sabe que a gente... Eu fiz um workshop semana passada e, assim, a única coisa que eu senti falta de verdade foi de abraçar, foi de pegar no colo, com as pessoas que eu estava trabalhando. Às vezes se mobilizavam, se sensibilizavam. Aquela hora que você quer dar um pouco mais de carinho e aí se mobiliza. E até me emociona isso, porque é difícil. Aí, a gente precisa usar o... Eu acho que isso a gente não perdeu. mesmo com distância, a gente consegue sentir o que o outro está sentindo e consegue trabalhar com isso. Lógico que é limitado, que dá vontade de abraçar, de beijar, de dar colo. Mas não pode. Então, tem que ser assim. A pessoa que tem que se auto-acolher. Mas não tem impedido de fazer trabalho. Os trabalhos estão rolando, está sendo muito bom. E, apesar de ser máquina, a gente se emociona também e tem essa troca. A gente não virou robotizado porque está usando a tecnologia. Muitas pessoas estavam preocupadas em que a gente pudesse perder a nossa sensibilidade tendo que fazer atendimento virtual, não podendo entrar no nosso contato cotidiano. Mas eu acho que o nosso ajustamento criativo está indo bem. Eu vejo que tem muitas lives e a gente quer contato. E eu acho que eu nunca tive tanto contato com gente tão distante como nas lives. Então, de repente, eu quero me conectar com... Teve o Congresso do Uruguai no fim de semana passado. Aí a gente vê o pessoal todo conectado, que foi só virtual. Daí você vê a Mônica no Rio, vê a Ângela em Floripa, vai vendo as pessoas. Eu vi a Ellen também semana passada com a Lica. Então, assim, você vai vendo pessoas que... E às vezes duas, três no dia onde isso seria impossível fazer no natural, né? Bom, enfim, a gente... Os nossos contatos, eles estão diferentes agora. Então, sem tato, cada um com o seu próprio ar, com a sua própria pele, com o seu próprio contato físico. e preservando essa distância, né? O nosso limite ficou muito amplo, né? Então, se sair na rua, é um metro e meio, dois de distância de cada pessoa. Então, assim, a gente tem que pegar o limão e fazer a limonada, né? Vamos aproveitar esse tempo de isolamento que a gente tem. Só que não é assim tão fácil. Quando eu fiz a outra live, ainda estava assim, sabe? Puxa, que legal, é diferente. Vamos descobrir, vamos inventar. Aí, vamos fazer live de yoga, de tai chi, de culinária, de inglês, de psicologia, de tudo. E tudo era novidade, né? Tudo era maravilhoso. Então, agora, eu acho que é assim, a gente está escolhendo também, porque tem muitas lives, sabe? Assim, a hora que eu entrei, eu vi que tinha mais alguns, dois ou três lugares com lives que eu adoraria estar vendo. Mas você tem que escolher, fazer escolhas, nem tudo... Você nem precisa de tudo. É importante também perceber que cada um tem o seu jeito de... As suas necessidades. A gente precisa estar aware daquilo que é a minha necessidade. Então, eu critico um pouco no início, né? Teve muito aquelas receitas prontas. Como viver feliz na quarentena? Você levanta, tira o pijama, você sorri, você vai fazer exercício, você... E aí, assim, eu acho que a gente pode fazer uma programaçãozinha, assim, horários inevitáveis, que a gente assumiu o compromisso, tal, e outras coisas que se der, se eu tiver vontade, eu faço, mas não tornar as coisas chatas, pesadas. porque a gente já está sob forte estresse, né? Então, se alguém disser que está tudo bem, que está feliz e contente, é um negacionista que não entrou em contato com a realidade. Todo mundo está meio ajusta daqui, ajusta de lá, é a saúde também que fica... É interessante, por exemplo, eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente aqui e tal, acho que já teve Covid, né? É só dar um espirro, dar uma tosse, dar alguma coisa que já comece a preocupar, então, eu estou com falta de ar. E ansiedade da falta de ar, né? A gente fica ansioso, e aí fica com um pouco de falta de ar, porque não está respirando. E a gente confunde o sintoma de ansiedade com Covid, e aí começa, né? A ansiedade vai aumentando mais ainda, você vai sentindo até os outros sintomas, tem febre, tem tudo. Daí, no dia seguinte, você descansou, acordou, não tem mais nada, está curado, né? Então, essa é a Covid emocional que muitos de nós já tivemos. Ou faz alguma coisa errada, dá uma... Ah, errada. O que a gente tem que fazer, dá uma saidinha de vez em quando, ou vai até o mercado, ou recebe, compra em casa, será que eu limpei bem, será que está tudo desinfetado? Aí a gente pega uma Covid imaginária, né? Fora isso, eu tenho percebido uma coisa também, ganhos fisiológicos na Covid. Sabe que as pessoas diminuíram muito a infecção urinária, porque não precisa mais segurar o xixi, o banheiro está perto, né? Constipação também tem diminuído, porque o banheiro está perto, também não tem que guardar, esperar para quando chegar em casa. Então, assim, tem alguns órgãos que começaram até a melhorar bastante, porque eles podem dar ordem para a gente, né? E aí, quando a gente tem que sair e tal, você fica controlando para agora não pode. né? E eles estão andando bem, né? Agora, tanto a Covid quanto o estresse, eles pegam no nosso ponto fraco. Então, quando a gente está estressado, a gente baixa o nosso sistema imunológico, os órgãos sensíveis, eles começam a aparecer reconfigura. Eles gritam um pouco mais, se é dor nas costas, se é enxaqueca, se é má digestão. O que que está acontecendo, né? Comigo, dentro desse isolamento. Onde é que eu estou tendo minha válvula de escape? Em algum órgão? Ou, na minha ansiedade? ou, estou deprimindo, sabe? Fico, a gente tem um desejo de controlar. Todo mundo aqui quer saber que dia que isso vai acabar, né? Mas a resposta, não adianta ficar fazendo que nem os governadores estão fazendo, né? Ó, mais 15 dias, ó, mais 15 dias. Na verdade, não tem dia, não tem. Então, vamos para aquela linha do aceita que dói menos, né? Vamos nos estruturar para ficar até quando for para ficar. Quem está mandando é o bicho lá fora. Não somos nós. Então, não adianta virem com programação, né? Aqui em São Paulo parece que a partir de segunda-feira a cidade vai abrir para shopping, sabe? É assim, a pressão comercial começa a exercer os empresários, eu quero abrir, eu quero trabalhar, eu quero funcionar. E aí, na minha opinião, nós não estamos prontos para isso, ainda estamos em curva ascendente. E aí, vai abrir o shopping, vai aumentar a contaminação, daí todo mundo vai voltar para o isolamento de novo. Assim, eu sei que está difícil muita gente suportar a clausura, sabe? o isolamento, mas é necessário, sabe? Às vezes a gente fica querendo sair, mas eu não aguento. Gente, tem que aguentar de algum jeito, a gente precisa se dar suporte para suportar isso, né? Porque ninguém queria ficar no hospital uma semana internado sem ter contato com ninguém da família, sabe? Isso também é muito ruim, mesmo que você saia com vida, que você se cure. É melhor ficar em casa vendo Netflix comendo pipoca do que ficar no hospital se curando. Então, é uma opção que a gente precisa fazer, né? E acho que é muito individual, porque nós estamos desgovernados, né? Não tem ministro da saúde, não tem presidente, não tem ninguém dizendo, fique em casa, se cuida, papapá, não tem vacina, não tem remédio, não tem ninguém. Então, é a consciência de cada um, nós temos que falar, eu, comigo, o que eu decido? Vamos estudar a ciência, o que ela está mandando, a Organização Mundial de Saúde, e é lógico, poxa, a gente é inteligente, não precisa fazer igual tal pessoa que está fazendo, ah, mas ele sai, então, azar dele, eu não vou sair, né? Nós temos que manter isso, mas, assim, a gente precisa de um suporte, não adianta você se prender e ficar com uma força interna, sabe? Querendo escapar aqui, querendo ir embora, querendo fugir, é um lado que se prende, né? Aí vamos falar um pouquinho de polaridades que a gente enfrenta também. Um lado fala assim, não pode sair, e o outro lado fala, mas eu preciso tanto, né? E aí fica essa briga, nós precisamos amenizar, tudo que é conflito, né? Dá uma quebra interna, é um lado que quer, outro lado que não quer, um lado que fala sim, outro lado que fala não. Então, a gente precisa entrar num consenso e não optar por si mesmo, sabe? ou sair com todos os cuidados, máscara, álcool gel, não descostar em ninguém, não chegar perto, ainda correr o risco, porque tem gente sem noção que chega perto, sem máscara, te toca. Então, assim, o ser humano tá todo arredio, né? A gente não tá com confiança, não dá pra confiar em mais ninguém atualmente, né? Nem na família, nem em gente muito querida, não tem, a gente perdeu essa intimidade, essa fluidez, né? Entre as pessoas. Todo mundo pode estar contaminado, inclusive eu, então, se eu estiver contaminada, eu não quero contaminar ninguém, e vice-versa. isso leva a gente a se conter, né? Mas, quando a gente se contém, se contém, se contém, de repente, uma hora estoura, daí eu saio pro outro lado e arrebento tudo. Então, eu preciso entrar em acordo comigo, né? Aí, agora, assim, pra voltar no Nietzsche, né? O Nietzsche teve, pelo que dizem, parece que sífilis durante 20 anos, enquanto não tinha cura, e ele ficava muito tempo doente, e aproveitava os tempos que ele estava bem, sem dores e tal, pra criar, escrever e pensar também, né? Aí ele fala, a doença libertou-me lentamente, poupou-me qualquer ruptura, qualquer passo violento e chocante. A doença deu-me igualmente o direito a uma completa inversão de meus hábitos. Ela me permitiu, ela me ordenou esquecer, ela me presenteou com a obrigação à quietude, ao ócio, ao esperar e ser paciente, mas isso significa pensar. Então, a gente, é, é, é isso que eu estou querendo dizer, né, do Nietzsche. aceita, aceita, fica, se cuida, né, e o se cuidar também não é seguir a dieta externa, né, o Nietzsche também colocava muito uma coisa de, eu vou ficar num ambiente que é bom pra mim, vou comer aquilo que me faz bem, eu vou buscar as coisas que me agradam, né, não aquilo cerebral, mas aquilo que vem de dentro, aquilo interno, né, assim, deixa eu ver, já são oito, né, aí vamos até oito e meia, então eu quero só fazer um exercíciozinho pra gente. Silvia, deixa eu ir pra prática, que eu já avisei a galera, que vai ter prática, tá todo mundo aí esperando, mas só trazer aqui que eu tô elaborando tanta coisa, a ideia é eu ficar quietinha mesmo aqui como um passarinho só mediando e ajudando, mas assim, é muito importante isso que você tá dizendo, né, acho que é importante eu ressaltar isso também, né, porque você se emociona, eu me emociono, quando você traz essa última frase agora de Nietzsche também, meu coraçãozinho dá uma aceleradinha assim, porque de fato, né, o pessoal tá comentando aqui um desamparo, um desamparo, e o quanto que a gente, enquanto comunidade, pode criar, mesmo que através das redes, esse amparo coletivo entre nós, já que nos encontramos dessa maneira, e como a gente pode atualizar tudo isso e ressignificar de uma maneira muito singular, muito individual, dentro dos nossos ajustamentos possíveis neste momento, e aí assim, Uberlândia, Ceará, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Goiás, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Rio de Janeiro, Sergipe, o... Acho que foi basicamente isso, o pessoal mandando mensagem aqui, marcando presença, olha mais quem tá aqui pra afirmar ainda mais o quanto a gente pode ser essa rede de acolhimento, Terezinha Melo tá aqui, falou que os alérgicos, os alérgicos ficam maluquinhos nesse momento, porque tudo é Covid, né? A Lilian Melo tá aqui também, disse que a gente vai ficando mais com o feeling maior pras expressões faciais, uma vez que agora a gente não viu. Então, Selma Sionai falou que angústia é adoecer e não ficar no isolamento. Olha, Maranhão, São Paulo, Belém do Pará, Mato Grosso do Sul, Berlândia, Curitiba, Porto Velho, só pra trazer, assim, carinho. Selma também fez uma live muito legal sobre arte e terapia também, sabe? A coisa bem aconchegante, acolhedora, né? É o que a gente tá precisando, né? Ser acolhido. Acolher e ser acolhido. E ser acolhido. Estarão parados. E aí, acho que essas pessoas aqui, né, fazendo parte da live, o pessoal, ó, Rio de Janeiro, Fortaleza, tudo mandando mensagem, Então, eu acho que isso é, de alguma forma, um abraço virtual que a gente consegue. Um abraço quentinho, coletivo. E, assim, tuas palavras também, né? Tuas palavras, eu acho que trazem uma coisa da nossa responsabilidade frente a tudo isso, né? Mas, também, o quanto a gente pode se pegar um pouquinho no colo e olhar porque é possível de fato e... Tô tocada, assim, com tuas palavras. Eu também, emocionada o tempo todo, tá? É complicado, mas se a gente não se emocionar, nem vale a pena, né? E isso mostra, assim, o quanto é possível, né, Silvio? O quanto é possível esse abraço e esse afeto de fato passar essa conexão acontecer através dessas redes, né? Que não é a mesma coisa, de fato, que o presencial e que um abracinho fica uma agitinha nos workshops e o olho a olho, né? Mas é possível, né? Mas toca do mesmo jeito, né? Toca. Eu acho, assim, que tuas palavras, né, são muito sábias e são muito aconchegantes nesse momento. Então, só queria agradecer. E vou voltar a ficar quietinha porque a ideia é que eu fico quietinha mesmo aqui porque, né? Eu não quero atrapalhar até o fluxo. Tá muito bom. Eu não sei se eu anoto se eu pergunto, se eu anoto a pergunta, se eu anoto o que você tá falando porque é tão importante. Vou ter que assistir a nossa live de novo. Mas você não sabe como é bom trabalhar em parceria, né? Porque eu não consegui ler como eu não consegui ler na outra live e aí fiquei prejudicada. Não consegui saber todo mundo que tava lá depois que eu vi o vídeo. Daí eu vi todo mundo que tava lá, tal. Daí dava vontade de responder, mas... Aí vai dando essa ajudinha. Vou aqui também manejando as perguntas, né? Então, por enquanto, o pessoal tá mais interagindo, trazendo as ideias deles também, também se sentindo aqui acalentados, trazendo as experiências deles. Agora a gente faz a nossa prática, né? Que vai ter prática. E aí, no finalzinho, se o pessoal tiver alguma pergunta, vocês deixam a pergunta de onde vocês são, que aí eu já faço aqui a anotação e no finalzinho a gente responde, né? Bom, tá todo mundo na sua casinha, cadeira, poltrona, cama. Então, vamos dar uma pesadinha no olho e sentir a nossa respiração nesse momento, né? Soltar o ar com força, inspirar profundamente e soltar mais profundo. Então, eu vou sentindo essa minha troca com o mundo, né? Eu pego do mundo que eu preciso e eu devolvo para o mundo aquilo que não me faz bem. devolvo, troco. E aí, eu quero que você vá sentindo se existe algum órgão no seu corpo, alguma emoção, alguma sensação da qual tá te chamando atenção, tá se tornando figura, aquilo que vai emergindo, aquilo que vai aparecendo para você como figura. Tenta focar nisso. Se for uma emoção, se for um um órgão, uma doença, o que 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 tá tornando figura. E eu quero que você pegue isso e coloque na sua frente, no seu colo. Deja o órgão, seja emoção, seja sensação. E aí, você vai se acolher. vai saber qual é o recado dessa emoção, desse órgão, dessa sensação. O que que ele tá te pedindo? O que que ele tá precisando? O que ele tá querendo? Por que que ele tá te chamando atenção? Por que que ele tá se tornando figura? qual é essa necessidade que eu não tô escutando? Que eu não tô dando continente pra ele aparecer, pra ele crescer, pra ele me envolver. e eu quero entender isso que tá acontecendo comigo. Ao invés de rejeitar, de tomar um remédio, de arrancar isso fora de mim, porque incomoda, nesse momento, eu vou acolher. Eu vou acolher, vou ouvir, vou aceitar, vou tratar como um amigo que tá me dando um recado. depois desse cuidado, né, eu posso dar um abraço nesse órgão, nessa sensação, nessa emoção, e me integrar de novo, botar ele dentro do meu corpo, né, de poder voltar a respirar um pouquinho. Ah, sente o alívio, solta os músculos, né, solta a cabeça, o pescoço, distensiona, a gente não vai conseguir nada ficando tenso. E a gente vai voltando pra cá, né, cada um com o seu órgão, com a sua emoção, com a sua sensação, é, aware deles, né, deixando eles bem presentes, é, porque, é, até no texto aí do Nietzsche, ele fala, a gente precisa esquecer, mas pra esquecer, eu preciso primeiro aceitar e lembrar. Se eu nego, eu não consigo. então, é, esquecer é necessário pra que não machuque, mas a gente tem que aceitar primeiro, lembrar primeiro, cuidar, e aí sim, vai pro esquecimento, no fundo, né, no nosso campo, mas que não vai mais emergir em forma de socorro. É, então agora, vamos lá, vamos, foi, é um aquecimento muito rápido, só pra gente entrar num contatinho, né, porque em uma hora falar um pouquinho sobre a vida, sobre o nosso momento, fazer o exercício, mas, mais pra frente aí, aliás, eu tenho um workshop com vocês, uma aula com vocês, né, e, pros alunos, mas, mais pra frente, a gente vai fazendo algumas coisinhas aí, de vivência, de workshop, de aulas, pra todo mundo poder se cuidar um pouquinho, né, e pra quem tá cuidando de outros, então, é muito importante você tá cuidado pra poder cuidar do outro, né, lembra sempre do recado da comissária, né, põe a primeira máscara em você e depois ajuda, né, o barco tá afundando, nada correndo pra depois ensalvar os outros, então, assim, é esse autocuidado que eu acho importante. Ótimo, muito bom, Silvio, acho que minutos, né, como que, alguns minutinhos de reconexão, estamos num processo de isolamento, né, estamos separados de muitas pessoas que gostaríamos de estar próximos, estamos com maior possibilidade de um contato interno, de uma introspecção, mas como é fácil se desconectar da gente, mesmo em isolamento, como é fácil? Senta e você fica com aquela relação de live pra ver a louça pra lavar, o banheiro pra lavar a roupa, sabe, aí atendimento, e você não entra em contato, é pra isso que a gente está aqui, né? É, exatamente. Pra aproveitar isso. Não é pra levar a vida louca que a gente levava. ter um momento de refletição, de aceitação, de... Conexão. De segurar. Né? E a gente sair diferente dessa, não vamos sair correndo, sem tempo, sem fazer contato direito, eu acho que pra mim, pelo menos, isso vai mudar muito. Perfeito. O pessoal tá aqui, ó, Silvia maravilhosa, Silvia, tudo de bom, a Ellen brigou comigo e falou, fala pra ela que eu estou com saudade, então a Ellen pediu pra te avisar que você tá morrendo com saudade. Ai, linda. E o pessoal tá pedindo workshop, Silvia, tô achando que a gente vai ter que se organizar pra fazer uma vivência com essa galera, né? Eu sei que você tá toda tecnológica, já tá fazendo em alguns lugares workshop, online, né? Então, vamos conversar sobre essa possibilidade aí, aguardem novas, novas possibilidades, então, né? Se não tava combinado, não tava no script, mas... Se tá combinado é a aula, workshop pra Maringá, né? Exato, pra turma da formação. Mas isso não dá pra entrar, né? Então a gente pode entrar o outro, assim. Sempre que a Silvia vem pra Maringá, a gente faz isso, A Silvia abre uma turma externa pra que a gente tenha esse momento também como pessoas, né? Da comunidade como um todo, às vezes outras pessoas que nem são da psicologia participam e descobrem coisas incríveis, né? Então, o pessoal tá pedindo workshop online de órgão de choque, a voz do povo é a voz que manda, então a gente vai conversar e depois a gente alinha, né, Silvia? Pois é. Sabe que uma coisa que eu esqueci de falar e que eu acho super importante, né? É que dentro das psicosomáticas em geral, psicanalíticas, junguianas e tal, a leitura é diferente, porque nós temos uma leitura fenomenológica, então nós não fazemos interpretação. Então, se alguém cuidou da própria coluna, a coluna é igual de todo mundo, é aquele arrimo central que te põe de pé, que é de osso articulável, sabe? Que pode estar reclamando pra todo mundo, ela é igual. Agora, o motivo pelo qual ela reclama aí é particular, aí cada um tem o seu. E é nesse trabalho que a gente vai focar a pessoa. Então, assim, se alguém tem vibrinho de significado de dores, pode jogar no lixo, não presta pra nada. Sim. Ótimo. A gente vai pela fenomenologia, né? Então, o estômago de todo mundo serve pra digerir, sabe? Quando não digere bem, produz muito suco gástrico, dá azia. O de todo mundo é igual. Agora, o que que aquele estômago tá dando azia, tá produzindo muito suco gástrico, tá se corroendo, aí cada um tem o seu motivo. Então, isso eu achei que é bem importante, né? Porque não adianta falar, ah, então, isso significa aquilo. Não significa nada. Eu posso dar, ajudar alguém a fazer a sua descrição fenomenológica do órgão que tá querendo, né? Que tá pegando, que tá gritando. Mas, a partir daí, a leitura disso pra si mesmo é individual. O que a gente faz no workshop, nos cursos, é aproximar o que que esse órgão, qual é o funcionamento dele e o que que em você tem de semelhante nesse funcionamento ou nesse desfuncionamento, né? Na disfunção. Como se a gente repetisse algo que a gente faz na vida, nas relações, né? De alguma forma. E que tá refletindo ali, né? E aí, a gente faz isso no todo. Só que tem uma parte que aceita um pacto que sofre com isso, né? E é legal a gente ver que também, fora os órgãos que estão gritando ou que estão doendo, ou que estão com medo, né? A gente tem outros fortes também, né? Eu acho que é importante fazer essa polaridade, o contraponto, de falar, peraí, mas, apesar de ter algumas partes que estão sensibilizadas, com medo, carentes, preocupadas, ansiosas, angustiadas, deprimidas, né? Alguns órgãos. Existe uma grande parte que tá funcionando tudo bem, né? Então... Desse desse todo, né? O meu todo, né? E o meu todo, o que tá funcionando tudo bem, dá suporte pra eu tá tudo bem também, pra mim, né? Pra eu ficar bem. Também nos diz algumas coisas, né? Algumas potências que a gente tem e que nesses órgãos a gente tá, de alguma forma, olhando pra ele, consciente dele, não sobrecarregando ele, então tá denunciando também que as coisas estão bem por ali, siga o baile nessa música, né? Agora, o outro já vai denunciando e comunicando algumas questões, né? Acho que essa é a grande questão, qual é o comunicado que esse órgão está dizendo e o pessoal tava perguntando mesmo, né? Qual que era essa diferença da gestar-terapia em particular? Então, a gente não trabalha com interpretações ou definições de cada órgão e sim com descrições do estômago que serve pra digerir, né? O intestino que absorve nutrientes e joga o que não serve e trabalha o sentido que aí o sentido sempre do vivido, né? É o particular. O sentido é particular, né? Então, é por isso que não dá pra gente fazer livrinho generalizando tudo pra consultar o que que eu tenho. Bom, você tem isso, mas é uma disfunção assim, né? Esse órgão tá funcionando mal ou tá requerendo alguma atenção sua. Então, mas é importante a gente nesse momento também valorizar e perceber que tem muitos órgãos fortes e que eu tô forte. Eu tô forte, né? E tô vivendo essa pandemia com com força, né? Com a minha potência. Perfeito. E nos workshops pro pessoal o pessoal não tá perguntando não, acho que tá todo mundo muito fora. Pediram dicas de leitura e assim, antes de você trazer dicas de leitura, acho que só trazer essa ideia que nos workshops, quem já participou sabe, quem não sabe, talvez vai ter essa experiência, vamos conversar mais em office, mas existe muito as atividades, né? Que são realizadas em termos de diálogo, né? Que a Silvia gosta de usar muito, cadeira vazia, né? E aí, vocês sabem como é que funciona, né? Cadeira vazia, a gente sabe de onde parte, mas não sabe de onde chega, mas sempre chega em algum lugar, né Silvia? Pois é, então, cadeira vazia é o básico da gestaltoterapia, né? E que o nosso pai, Fritz, usava muito em várias situações. Em várias situações. Então, a gente conversa com o órgão mesmo, né? A gente pergunta pra ele o que ele tem, ou acusa, ou agride, agride às vezes e depois troca de lugar. E o que nós vamos encontrar? As nossas projeções. A gente projeta no órgão tudo aquilo que tá dentro e a gente escuta quando a gente troca de lugar e a gente manda um recado de mim pra mim mesmo, né? Eu me escuto. Então, assim, o terapeuta é só um facilitador, né? Vai estar lá pra ajudar. Bibliografia. Aqui no Brasil, a gente ainda, eu não conheço nada em gestalt, né? Tem os livros da Adriana Chinack, do Chile, que são Los Diálogos del Corpo, o outro é Enfermidades, mas é tudo em espanhol. E tem o meu mestrado, né? Que dá pra achar no... Como chama? Domínio Público? O site Domínio Público? Põe lá, Silvio Ivanko, que você acha que foi todo esse experimento com cadeira vazia, né? Com 20 sujeitos, com controle depois. Então, as pessoas que ficaram aware do porquê elas adoeciam, quer dizer, não eram pessoas doentes, mas eram pessoas que tinham órgão sensível, como todos nós temos, né? Então, elas começaram a identificar que quando elas ficavam, de repente, irritadas, né? Tinha uma rinite. Então, um pouquinho antes de... Na hora que tava irritado, dava pra dar um freiozinho e falar, peraí, eu preciso me proteger antes que a crise de rinite me... Tome conta de mim e eu não pare de coçar a boca, de espirrar, de pôr pra fora as coisas, né? Que eu não tô suportando mais, né? Ou quando vem uma enxaqueca que vem, a aura da enxaqueca antes, você fala, aí, ela vem, né? Que é hora de parar e falar, não, agora não tô pra nada. Antes de cair doente mesmo, né? Então, a gente pode perceber em si, né? O prenúncio da coisa e falar, ah, não, eu já conheço esse mecanismo, não vou entrar nele, não. Isso daí vai me levar pra cama, vai me dar enxaqueca, vai me dar gastrite, vai me dar dor na coluna, vai... Então, então, eu tenho que, às vezes, tampar o ouvido, tampar o olho, sair de perto, eu tenho que me cuidar, né? pra não deixar que essa doença tome conta de mim, né? Então, acho que uma coisa bem importante também é que, às vezes, as pessoas entram num certo vitimismo, né? Pobre de mim, coitada de mim, gente, assim, então, tem um lado mesmo que fica coitado nessa história toda, mas tem o outro lado da potência, sabe? Do eu do conta, eu vou, eu consigo, eu posso, e aí é bom a gente fazer uma retrospectiva, né? Da vida da gente. Quantas dificuldades a gente já passou e passou, né? Não são mais dificuldades. Então, assim, isso me dá suporte pra eu poder lembrar que eu sou potente, que eu sou capaz, né? Eu posso enfrentar essas coisas. Então, sempre esse olhar totalitário, né? Acho que do início ao fim desse olhar que a gente tá lançando, sempre esse olhar de totalidades. A gente já vai encerrando, que já tá finalizando o nosso tempo, né, Silvia? Mas eu acho que queria trazer também essa ideia, assim, da sua dissertação de mestrado, o quanto que é uma grande contribuição, é bem fácil de encontrar, só colocar o nome da Silvia aí na Google que vocês acham, que é você trazer um experimento gestáltico tão antigo e tão utilizado e tão eficaz, né? Que a gente vê, de fato, uma vivência pra dentro das academias. Então, assim, isso é incrível, né? Que você pode fazer na sua dissertação de validar cientificamente, de alguma forma, um manejo que a gente já sabe, né? Na prática que é válido. Funciona, né? Não é à toa que o Filho se inventou essa técnica. Tá aqui, ó! Funciona, ela traz pro presente, ela deixa a gente potente mesmo, né? E traz emoção, faz todo esse processo. Reconecta, integra, desentrega, desintegra, integra de novo, aquela coisa. Mas é isso da vida, né? Desestabilizar, estabilizar, estabilizar. É isso. É esse movimento. E pensa que a vida tem que ficar não estável, assim. Não dá, não dá. Tem que ser alto o vaso, estabiliza, desestabiliza, né? Um dia rir, outro de sora, e tá tudo bem. Faz parte. Então, muito, 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 muito obrigado, Silvia, por ter que estar Eu que agradeço, eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente também. Gente do Brasil inteiro. Muita pessoas do Brasil inteiro. Depois eu vou rever pra ver as suas coisas que esperam aqui com a gente, né? Vai ficar salva, tá, gente? A gente deixa no IGTV, depois a gente baixa o vídeo, deixa lá no YouTube também pra você assistir aonde você preferir. Então, só pra vocês saberem que vocês podem reassistir. Algumas pessoas estão perguntando do livro, qual que era o livro mesmo, então vocês podem assistir novamente, pega a dica de leitura, pega um conceito que a Silvia trouxe que nem eu consegui anotar tudo que eu queria aqui, vou ter que reassistir também, porque acho que foi muito conteúdo e de qualidade, né, Silvia? E muito contextualizado. Eu acho que isso que é lindo na Gestalt é a gente poder sempre falar de um ponto de referência, né? Sempre olhar pro aqui e agora, praquilo que a gente tá vivendo e entender esse momento. Não dá pra ignorar o elefante branco dentro da sala, né? Pois é, Gestalt não é só pra gente trabalhar, é pra gente viver. Sem dúvida. Então, muito bom. Meu nome, nome da Ellen, nome do Gestalt para lá, a gente te agradece. E vamos começar em office, porque estão pedindo workshop de águas de choque. Aí, quem sabe, a gente vai... vamos trabalhar com todo mundo, né? Que aí a gente faz vários experimentos, né, Silvia? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Laísa e Ellen. Beijos pra todos e a gente vai estar mais em contato aí. Semana que vem eu tô com a Camille de Belém, né? Claro, tá? Vou deixar anunciado aí, né? Ótimo, muito bom. E aí também podem seguir a Silvia, né? Que você posta todos os seus trabalhos, né, nas redes, né, Silvia? E aí a gente só consegue te acompanhar. Eu tô em Paringá, semana que vem, Belém. Que fonte aérea rápida, né? Não tem atraso, não tem nada. Então tá bom. Gente, um beijão pra vocês. Muito bom estar com vocês. Obrigada. E até mais, gente. Até mais. E aí E aí E aí E aí